Agora vamos falar de saúde. A gente segue acompanhando aí o cenário preocupante da dengue aqui em Santa Catarina. Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, enfrenta uma epidemia da doença e concentra a maioria dos casos no estado. Olha só. O muro alto esconde água verde parada na piscina. Para entrar no estabelecimento fechado, só pulando o muro. Agora a gente vai tentar aqui ver se tem algum tipo de lava. Água parada desse jeito é sinal de alerta. A gente vai acompanhar uma operação da Vigilância Ambiental de Palhoça, na Grande Florianópolis, a cidade com mais casos de dengue registrados no estado. Por aqui são mais de 1.300 casos e essa é mais uma das ações no combate à doença. Hoje a gente tem feito a aplicação de inseticida, que é uma ação grande. A gente tem uma demanda da prefeitura em locais com piscina abandonada. A gente faz aqui a aplicação de natular, que é um inseto desequilhagem durante 60 dias também, mas em formato de pastilhas. Então a gente vem, trata a piscina e vamos procurar o proprietário para ver o que a gente pode fazer. Na última semana, o município chegou a decretar situação de emergência por conta da doença. A comunidade Frei Damião registra a maior parte dos casos. A situação é bem preocupante. Hoje a gente está com quatro unidades de saúde, unidades básicas de saúde, com horário estendido, só para atendimento com dengue. E a gente montou um centro para atendimento de dengue dentro do Frei Damião. O cenário também já reflete nos hospitais da região. No Hospital Florianópolis e o Hospital Regional São José, pacientes chegaram a relatar filas e mais de sete horas de espera. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou o aumento nos atendimentos de casos suspeitos de dengue nos últimos dias. E disse que está empenhada em ampliar a atenção aos casos de dengue. Ainda nesta semana, o Estado chegou a anunciar a criação de um centro de emergência contra a doença. Além do repasse de 10 milhões de reais para a assistência dos casos para os municípios da região. A orientação das autoridades nos casos de menor gravidade é de que as famílias procurem as unidades básicas de saúde e as unidades de pronto atendimento para diminuição nas filas de emergência nos hospitais. Além daqueles cuidados básicos. Se não tiver água, não tem mosquito. Então o pessoal tem que deixar, não pode deixar a água parada.